Bom dia, família. Paz e graça, sejam multiplicadas sobre todos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, graças a Deus. Boa semana e bom começo de semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Estamos aqui para começar bem nossa semana, estabelecer estacas bem firmadas. Em nome de Cristo Jesus, balizas, referências inabaláveis daquilo que é o nosso caminho. Esse é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, nós estamos aqui buscando de Deus essas referências, entrando na presença bendita do Senhor para encontrar essas referências, esses princípios inabaláveis que vão orientando o nosso caminho. Vida é movimento, é caminho. Nós somos os do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém conhece, ninguém penetra, ninguém adentra os atos do Pai sem percorrer esse caminho. Forte abraço para todo mundo que está chegando aí, amigos queridos. Muita saudade de tantos aí. Um abraço muito especial para você, viu, Ricardo? Faz tempo que a gente não encontra e dá um a todos aí um forte abraço, um grande privilégio. Em nome de Cristo Jesus, família, irmãos e irmãs, filhos e filhas gerados aí de fé. Quanta alegria aí. Um abração para todo mundo. Feliz dia dos pais para todos aí, em nome de Cristo Jesus. Um dia muito especial, semana muito especial na minha vida, então, especialíssima. Estou aqui em Florianópolis, celebrando, estendendo a celebração do meu aniversário até hoje aqui, junto da família. Então, um abração aí para todos os de perto, para todos os de longe, em nome de Cristo Jesus. Muito bom. Graças a Deus. Aleluia. Forte abraço aí. Uma semana muito especial, né? E começamos aí uma temporada aí, em nome de Cristo Jesus. Vamos aí caminhando para a segunda metade do ano aí, com alegria, em nome de Cristo Jesus. Um ano de muitos frutos, muito testemunho, muita revelação. Graças a Deus. Então, um forte abraço aí para todos, tá bom? Nossa oração mesmo é que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso. Só isso que ocupe o nosso coração. Não ocupe o seu coração com lembranças que trazem ansiedade, trazem medo, trazem terror, trazem perturbação, mas ocupe o seu coração com as memórias que nos dão esperança. Quero trazer à memória só aquilo que dá esperança. Então, que todo o tempo, todo o tempo, você esteja aí, estejamos todos meditando, pensando, enchendo a nossa mente e nosso coração com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que tem louvor. Em nome de Cristo Jesus, né? O andar, o viver da fé. Também, o pessoal está perguntando quando é que a gente vai em Londres aí. Se Deus quiser, parece que está tudo assim, caminhando, se organizando aí, para agora em setembro a gente estar lá com alguns irmãos. Ô Sil, recebi aqui as notícias lá do pessoal do Arcanjo, meu Deus, que tragédia, né? Que coisa difícil, que enfrentamento. Nós vamos estar orando aqui hoje pelos irmãos lá de Nova Iguaçu. Um vendaval destruiu lá as instalações dos irmãos que congregam ali. Uma oração aí por todos os irmãos e irmãs que caminham lá com o nosso querido Arcanjo lá. E a gente poder orar, interceder. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, bendito pelo teu amor, a tua fidelidade, a tua graça, Senhor, renovada. Nós caminhamos de fé e fé, graça sobre graça. Somos trabalhados de glória em glória, até a expressão perfeita da imagem do Senhor através de nós. Queremos ser mesmo essa encarnação da virtude. Ô Pai, bendito. Queremos ser encarnação de virtude, encarnação de bondade, encarnação de misericórdia. É isso que nós queremos encarnar. Sermos, ó Deus, plena e absoluta encarnação de bondade, longanimidade, misericórdia, mansidão, temperança. Ó Deus, em favor da relação, em favor da comunhão, naquilo que depender de nós. Queremos ter paz com todo tipo de gente, Senhor. No que depender de nós, temos paz com todo tipo de gente. Não há nenhum tipo de comportamento, de cultura. Ó Deus, de pensamento que perturba, que confunde a nossa paz. O reino do Senhor é justiça. Paz é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, queremos ver a alegria do Senhor renovada, transbordante na nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, que nós possamos entrar com ousadia, com celebração, com gratidão no nosso coração, nesse ambiente da promessa e da fidelidade. Viver, andar, respirar promessa, fidelidade, na certeza de que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que seja mesmo uma semana, Deus, que comece com renovação do entendimento, com iluminação dos olhos, para que a gente possa viver essa semana, segundo as riquezas da nossa vocação, em Cristo Jesus, meu Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, hoje a gente quer compartilhar aqui sobre um princípio. Bem a propósito do dia, nós queremos compartilhar sobre o princípio da paternidade. A paternidade é um princípio essencial, fundamental, daquilo que é a formação da nossa identidade, a formação das nossas convicções. Amém? Por isso que Deus é Pai. E todas as coisas foram feitas segundo a vontade, a volitude, a intencionalidade do Pai. Então, a figura paterna de Deus, a referência paterna de Deus, revela a sua vontade, a sua intenção, a sua palavra empenhada, o seu compromisso assumido, o seu propósito estabelecido. Nós não estamos firmados no poder de Deus de fazer todas as coisas, mas nós estamos firmados na palavra do Pai, empenhada com cada um dos seus filhos. Muitas vezes nós concentramos toda a nossa expectativa naquilo que Deus é capaz de fazer e não fundamentamos a nossa vida na palavra que Ele empenhou conosco. Então, muitas vezes nós sofremos de ansiedade porque estamos sempre na expectativa do que Ele fará e não estamos firmados de maneira absoluta, inabalável, na palavra que Ele empenhou conosco, a palavra que nos gerou, a palavra que é antes de Deus fazer todas as coisas, antes de Deus fazer qualquer coisa, era a palavra. Então, a palavra empenhada, o compromisso assumido, é antes de Deus fazer. Então, Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas a partir da sua palavra, do seu compromisso assumido. Então, Deus não está empenhando uma palavra com o que Ele fez. Deus fez segundo a sua palavra empenhada. Eu vou repetir bem devagar. Deus não está empenhando uma palavra com o feito. Deus fez segundo a palavra empenhada. Então, antes de todas as coisas, como diz lá no Evangelho de João, é a palavra. É a semente, é o compromisso. É aquilo que saiu da sua boca. Disse Deus. Então, o compromisso assumido por Ele é que garante todas as coisas que Ele fez. Então, sem esse compromisso assumido, o que Ele fez não teria estabilidade, não teria eternidade. Então, nós estamos vivendo segundo a eternidade da sua palavra e não segundo a temporariedade das suas ações. As ações de Deus são temporais, mas a palavra empenhada por Ele é eterna. Então, Deus pode destruir alguma coisa que Ele tenha feito, mas nunca comprometendo a palavra que Ele empenhou. Então, muitas vezes, para sustentar a palavra que Ele empenhou, Ele vai destruir algumas coisas que Ele mesmo fez. Então, Ele diz isso, Ele diz, o ramo que não dá fruto, eu queimo, eu destruo. Esse templo que eu mesmo mandei construir, eu mesmo vou derrubar. Então, toda vez que um feito de Deus pode comprometer na nossa vida a palavra que Ele empenhou, Ele não tem compromisso com o feito, Ele tem compromisso com a palavra empenhada e assumida conosco. Essa foi a grande luta na mente e no coração de Jó, porque Jó pensava que o compromisso de Deus era com o seu feito, o compromisso de Deus conosco, com Jó, com qualquer um dos seus filhos é a palavra empenhada. Então, se algum feito de Deus começa a comprometer na nossa mente, na nossa vida, a nossa compreensão, a nossa fé naquilo que é a sua palavra, Ele mesmo vai destruir. Então, Ele diz, eu mesmo vou abalar os céus e a terra, eu mesmo vou abalar os fundamentos e vou derrubar tudo aquilo que é perecível para que permaneça o inabalável. O inabalável é a palavra, o compromisso assumido, isso é o inabalável. Os feitos são abaláveis, os feitos não têm sentido, os feitos não têm natureza própria. O diabo foi feito por Deus, o diabo é a criação de Deus, como Lúcifer. E, no entanto, muitas coisas que Deus fez vão arder no lago de fogo, vão queimar no lago de fogo. Para todos nós podemos entender que Deus tem compromisso com aquilo que é o correspondente fiel da sua palavra empenhada. Por isso eu quero compartilhar hoje sobre paternidade. Então, vamos discernir aqui sobre isso, lá, a partir do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas, discernir o princípio da paternidade. O que a gente vai conversar aqui hoje, esse princípio que a gente vai tratar aqui hoje, ele tem alguns aspectos muito subjetivos, então, com certeza, você vai ter que ir e voltar várias vezes nessa reflexão, porque algumas coisas vão exigir muito do nosso entendimento, porque vão abalar certos pensamentos, certas ideias, certas fortalezas que existem na nossa mente e que precisam ser destruídas. A palavra de Deus é para destruir, é para desfazer construções que nós levantamos, feitos. Então, muitas vezes, a gente está fazendo em cima do feito. Então, muitas vezes, nós estamos construindo em cima do que é possível ser feito, do que é capaz de ser feito. E isso não tem vínculo, não tem, muitas vezes, relação, não tem fundamento naquilo que é a palavra. Por isso que o fundamento de todas as coisas é a palavra. Nós temos que meditar na palavra empenhada. Então, medita nessa palavra. Fundamenta a sua vida naquilo que é a palavra de Deus empenhada conosco. Mas não fundamente a sua vida naquilo que Deus é capaz de fazer ou aquilo que você e eu recebemos da parte de Deus como capacidade. A capacidade é um dom. E os dons que Deus nos deu são irrevogáveis. Deus abençoou todo mundo com alguma capacidade. Ele nos deu dons. Mas essa capacidade só vai cumprir o seu propósito se ela é uma tradução fiel da palavra empenhada. Então, eu estou realizando, você e eu, estamos realizando todas as coisas a partir de uma capacidade recebida. De um poder recebido. Mas a simples capacidade de fazer isso não confere ao que nós fazemos caráter de eternidade se isso não for correspondente, não for uma expressão fiel da palavra que Deus empenhou conosco. Amém? Então, há uma capacidade inerente de realização. Por isso que Paulo fala sobre isso. Ele fala, olha, nós podemos ser capazes de pregar mensagens, mensagens que vão arrebatar as mentes e os corações. Nós somos capazes de pregar mensagens que vão parecer mensagens de anjos, línguas, de aparência espiritual. Nós vamos ser capazes, nós temos uma capacidade de operar milagres, de remover montanhas. Nós temos a capacidade de resolver problemas crônicos. Então, ele diz, não adianta ter a capacidade da eloquência, da pregação, não adianta a capacidade da operação do milagre, do extraordinário. Não adianta a capacidade resolutiva de empenhar e penhorar sacrifícios hercúleos para poder resolver problemas. Paulo diz, nós podemos ter a capacidade. Paulo diz, podemos ter a capacidade da dialética, da argumentação, do convencimento. Podemos ter a capacidade do extraordinário, do inimaginável. Podemos ter a capacidade resolutiva de acabar com a pobreza. Mas nada disso vai ter valor. Nenhuma capacidade, nenhuma competência, nenhuma ação, nenhum poder ativo vai expressar a natureza de Deus. Se isso não for uma expressão genuína, fiel, inabalável do seu amor, do seu compromisso, da sua palavra empenhada com aqueles que ele ama. E Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Então, o amor de Deus está naquilo que ele, antes de fazer qualquer coisa, ele empenhou, ele entregou. E o penhor da palavra de Deus, da sua fidelidade, é a oferta do seu próprio filho em favor da relação com a sua família. Então, Deus empenhou uma palavra com a família e para selar, para testemunhar, para testificar, para ratificar, para evidenciar essa palavra empenhada, ele sacrificou o seu próprio filho em favor da relação. É aí que está expressa a fidelidade, o compromisso, a palavra. Então, é esse pacto de entrega incondicional que deve ser o fundamento e não a sua capacidade em realizar aquilo que nós imaginamos que resolveria nossas circunstâncias ou resolveria os nossos problemas. Por isso, o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Presta atenção. Aqui diz assim, Lá em Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Portanto, ele projetando isso, ele, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dará a luz um filho, você colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o que fundamenta, o que firma, o que dá sentido àquilo que Deus faz e fará, é nós recebermos dele o cumprimento e o empenho da sua palavra. Então, a mulher significa sua vocação gerando, mas o pai significa sua natureza e sua identidade recebendo o que da parte de Deus é concedido. Então, a conversa de Deus com José foi uma, a conversa de Deus com Maria é outra. Ele diz assim, ó, lá em Lucas, no capítulo primeiro, diz, diz assim, Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus, você conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe porá o nome de Jesus, e esse será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará eternamente sobre toda a casa de Jacó, e o Senhor reinado não terá fim. Diz Maria, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso esse ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então, em Maria está evidente o que, da parte do Espírito Santo, será realizado, será feito, será materializado, será gerado através de nós. Mas esse dom do Espírito, os dons irrevogáveis, esse dom, essa capacidade de conceber, de gerar, de materializar, de realizar, de evidenciar, de estabelecer, esse dom, ele será órfão, ele será bastardo, se nós não entendermos que, na paternidade, nós recebemos o que de Deus é concedido. Então, muitas vezes, nós estamos gerando, segundo o dom que Deus nos deu, mas estamos gerando realidades bastardas, nós estamos produzindo um mundo de viúvas e órfãos. O que é um mundo de viúvas e órfãos? É um mundo em que nós pegamos todo o dom de Deus, toda a dádiva de Deus, tudo aquilo que Deus nos conferiu como capacidade de realizar, de dar materialidade, de conceber, de gerar. Nós pegamos tudo isso e operamos, e realizamos, e, num certo sentido, isso se revela antes da consciência da promessa. Então, Maria já estava grávida. Ela já havia concebido pelo dom do Espírito. E, agora, o que precisava era acontecer o milagre da paternidade. E o milagre da paternidade é o discernimento absoluto de origem. Porque, se nós não tivermos uma consciência clara de origem, se nós não trabalhamos o entendimento de que isso é dado por Deus e é recebido por nós, nós vamos achar que aquilo que acontece na vida é fruto da nossa capacidade, da nossa realização, dos nossos comos e dos nossos ques. Então, hoje, a gente vive um mundo de viúveis e orfandade. Filhos bastardos porque são gerados das competências, das habilidades, das capacidades, do empreendedorismo, da realização. E isso é um dom. É inegável que isso é dom de Deus. É inegável que isso é o resultado da bênção recebida, da bênção concedida. Mas, muitas vezes, ela não foi recebida na perspectiva de uma palavra empenhada, de um propósito estabelecido. Por isso que, muitas vezes, o homem realiza, 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 empreende, ele vai, ele exaure sua capacidade de realização e, depois, ele se frustra, porque ele está confuso. Depois de ter realizado tudo o que realizou, depois de ter conquistado tudo o que podia conquistar, há um vazio porque ele não tem a clara compreensão e a convicção, ele não tem a segurança ou o insoluto de qual é o real propósito daquilo. Porque aquilo não foi recebido da parte de Deus como promessa. Foi apenas realizado da parte de Deus como dom. Então, muitas vezes, nós estamos colocando o nosso dom no extremo da sua capacidade. Nós estamos operando no limite extremo dos dons concedidos por Deus, mas aquilo que a gente está gerando é bastardo, é órfão, é filho de mãe. É filho da nossa capacidade de conceber, de gerar, mas é órfão do seu senso de origem, do seu senso de natureza e de propósito, porque não foi recebido da parte do pai como promessa. Foi apenas apropriado da parte de Deus como competência. Então, muitas vezes, nós nos apropriamos das nossas competências e geramos, segundo essas competências, mas totalmente esvaziados do senso de fidelidade e promessa. Então, nós não percebemos que há uma capacidade, há uma competência de concepção. O dom é uma competência, o dom é uma capacidade de conceber. Mas o dom em si nada é se ele não for uma tradução fiel da palavra e do compromisso assumido desde a eternidade. Então, muitas vezes, tudo que nós estamos realizando, estamos realizando numa conotação, numa característica totalmente temporal. Daí a ansiedade. Por que a ansiedade? Porque nós exaurimos nossa capacidade de conceber, de engravidar, de gerar, de realizar, mas sem a menor noção e convicção do que isso representa de eternidade. Se aquilo que nós recebemos, se aquilo que nós realizamos, se aquilo que nós empreendemos, não for fruto de uma consciência do que nós recebemos, como promessa, como palavra, como empenho de eternidade. Nós vamos ficar apavorados com o tempo, com o futuro. Por isso que nós temos tanto medo do futuro dos nossos filhos. Por que nós estamos apavorados com o futuro dos filhos? Por que nós estamos apavorados com o futuro da família? Por que nós adormecemos apavorados com o futuro dos nossos empreendimentos? O homem realiza, ele empreende, ele conquista, ele ocupa, ele toma, ele compra, ele vende, ele se enriquece, ele estabelece o seu império, mas ele vai perdendo quanto mais prosperidade, mais ansiedade, porque ele tem a temeridade do futuro. E por que nós temos a temeridade do futuro? Porque estamos realizando, na base dos dons e competências que recebemos e que são irrevogáveis. Mas ainda não recebemos da parte do pai a palavra, o compromisso, o empenho eterno do seu propósito. Então, a gente tem que se tornar como mães, como Maria sem um José, como Jesus sem um José. Jesus já estava concebido, ele já estava gerado. Jesus, como humanidade, já era uma realidade, sem volta. Maria já estava grávida, pelo poder de Deus. A maternidade já era uma realidade, o filho já era uma realidade. O que faltava? Consciência de eternidade. Receber o que do pai foi concedido. Então, sem perceber, muitas vezes, na medida em que nós vamos à exaustão nas nossas realizações, a gente não percebe que isso ainda continua órfão. Filhos órfãos, de mães viúvas. Por que da ansiedade? Por que do medo? É porque nós realizamos no tempo, mas não recebemos do eterno. Sem receber, sem se apropriar da palavra empenhada na eternidade, nossos filhos serão bastardos. Por mais bem criados que eles sejam. Por mais bem educados, por mais saudáveis. Por mais que eles estejam cercados de recursos. Por mais que eles tenham saúde. Por mais que eles sejam bem alimentados. Por mais que eles sejam bem vestidos. Por melhores que sejam as escolas em que eles sejam matriculados. Por mais incontáveis que sejam os recursos que os cercam. E eles continuaram bastados. Porque será uma aparição óbvia da nossa capacidade. Nós não podemos continuar parindo da nossa capacidade. Nós não podemos continuar exaurindo nossas competências como se isso fosse tudo. se isso não for recebido da parte do Pai. A paternidade é o dom de receber. A maternidade é o dom de conceber. Mas se nós continuarmos concebendo, segundo o dom que recebemos de conceber, nós vamos continuar parindo filhos órfãos. São filhos. São obviamente filhos. Mas são filhos bastardos. Porque não são filhos de promessa. Não são filhos de aliança, de palavra empenhada, de compromisso assumido. São só filhos da competência, da habilidade, dos recursos. São filhos da carne. E não há esperança para os filhos da carne. Por Maria, Jesus foi parido da carne. E do que a carne é capaz de parir, segundo o dom do Espírito. Jesus foi parido da carne. Segundo o que a carne é capaz de parir, conforme o dom do Espírito. Nós recebemos da parte de Deus donos. Para parirmos aquilo que da carne nós podemos parir. Mas isso será bastardo e órfão, se não for recebido da parte do Pai. Se não for segundo promessa. Se não for segundo palavra empenhada. Se não for fruto da eternidade. Jesus teria sido resultado do tempo. Jesus seria filho de Maria. Segundo o tempo de Maria ter se encontrado grávida pelo poder do Espírito Santo. Houve um tempo. Chegou um dia em que uma mulher, pelo poder do Espírito Santo, se encontrou grávida. Mas Jesus seria apenas uma circunstância do tempo conforme a ação do Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E na plenitude dos tempos, o Espírito opera o que da carne pode ser gerado. Mas isso será apenas uma experiência do tempo, se não for recebida como promessa da eternidade. E por mais que seja abençoada, por mais que seja capaz, por mais que seja competente, será bastardo. Jesus já estava concebido. Não tinha volta. Jesus ia nascer com nove meses. Cumpridos os nove meses, ia nascer um menino. Filho de uma mãe santa. Bendita. Uma mulher bendita. Uma mulher bendita. Uma mulher que achou graça diante de Deus. pura, imaculada. Grávida pelo poder do Espírito Santo. Dali nove meses, daria à luz um menino. Mas esse menino, apesar de todo o poder que era inerente, um poder inerente de alguém nascido pelo poder do Espírito Santo, de uma mulher santa e pura, grávida pelo poder do Espírito Santo. Esse filho seria órfão de uma mulher solteira. se alguém não tivesse recebido do Pai a promessa. Nós não podemos continuar enchendo o mundo de mulheres viúvas e filhos órfãos que estão sendo concebidos, gerados, realizados, materializados segundo os dons que recebemos do Espírito. Se eles não carregarem de maneira inequívoca e inabalável a certeza de que são o cumprimento fiel de uma palavra empenhada na eternidade com a família. Deus empenhou uma palavra com a família com cada um dos seus filhos de modo que nós não sejamos filhos nem da carne nem do sangue nem da vontade de um homem qualquer mas somos filhos mas somos filhos da promessa por isso todos quantos o receberam receberam o poder de serem filhos. Filhos não são gerados do poder que nós temos de conceber mas filhos verdadeiros são gerados da consciência de receber. não queira que Deus salve os filhos que você realizou mas receba de uma vez por todas os filhos que Deus quis nos dar. quero dizer uma palavra para todos os jovens que estão aqui não continue a sofrer a ansiedade dos filhos que você quer ter segundo a sua capacidade de conceber a maioria dos jovens hoje já determinou quantos filhos quer ter e determinou quantos filhos quer ter segundo a sua capacidade de conceber e manter porque se você tiver filhos segundo a sua capacidade de conceber e manter eles serão filhos órfãos de mães solteiras e viúvas mas em nome de Cristo Jesus no dia dos pais receba todos os filhos que Deus quer te dar recebe porque os verdadeiros filhos de Deus não são os filhos que nós concebemos mas são antes de tudo os filhos que Deus quer nos dar não vamos continuar parindo do que somos capazes de realizar mas vamos continuar adotando tudo aquilo que Deus quer dar porque Deus amou que deu esse é o pai e nós porque conhecemos o seu amor recebemos por isso por isso a gente tem muitas perguntas a respeito de como é que Deus vai fazer isso ou aquilo mas na verdade essas perguntas só encontrarão paz quando a gente não tiver mais medo de receber não adianta a gente ficar tentando resolver nossos medos fazendo perguntas de como quando mas todas as nossas perguntas estarão respondidas a seu tempo quando antes de todas as coisas a gente receber o que ele quer nos dar feliz dia dos pais feliz dia dos pais feliz dia da promessa feliz dia da natividade feliz dia da fidelidade feliz dia da palavra empenhada e do compromisso assumido nos lugares eternos feliz dia da certeza da convicção em nome de Cristo Jesus do Senhor não se limite a ser alguém que gera que concebe que reproduz o que do Espírito somos capazes de realizar vamos continuar fazendo tudo isso mas que não seja apenas isso que tudo seja a fiel tradução da palavra empenhada e do compromisso assumido na eternidade a respeito de cada um de seus filhos todos quantos receberam receberam o poder de efetivamente serem filhos de Deus não foram nascidos da carne nem do sangue nem da vontade do homem mas da promessa amém forte abraço medita sobre isso volte quantas vezes são necessárias essa reflexão durante essa semana e recebe recebe o que de Deus foi prometido amém feliz dia dos pais desculpado Obrigado.